Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepareio Hardware Já fazia um tempão que eu não trazia testes de notebook, não é? 2022 começando aqui com um novo aparelho que a Gigabyte me enviou O Gigabyte G5 Esse é o meu novo notebook gamer de uso pessoal Onde eu vou fazer os meus trabalhos, renderização e edição Quando eu estiver fora do escritório e também posso jogar Afinal o hardware dele é bastante poderoso Ele vai fazer um belo upgrade em relação ao notebook que eu tenho atualmente Que é um notebook com Resin 5 2500U lá da segunda geração Uma GTX 1050 como gráfico dedicado e 8GB de memória Aqui eu tenho uma 3050Ti Que fez um belo up em relação a 1050, né? Essa versão não tem um desktop, a gente só tem a 3050 Não que essa 50Ti seja superior a 3050 do desktop Até porque tem diferenças de especificações entre um gráfico de um notebook e um gráfico de desktop Ainda assim é um gráfico bastante interessante E nesse vídeo eu vou fazer testes focados em gamers Eu vou ver o que esse notebook consegue rodar em jogos competitivos Quantos quadros a gente consegue obter em jogos AAA mais pesados Essa é uma série de vídeos que está começando agora O próximo vídeo vai ser o review completo do aparelho Eu vou desmontar esse aparelho aqui e mostrar como é que é por dentro dele Vou fazer teste com a câmera térmica, como testar webcam, ruído, som Entre várias outras coisas E nos próximos vídeos eu vou trazer os testes de renderização, produtividade A gente vê como que ele se sai num ambiente de trabalho Num Premiere Pro, num After Effects, coisas desse tipo Então se inscreva nesse canal para que você não perca essa série de vídeos, ok? Então, já falei sobre a placa de vídeo dedicada aqui que é uma 3050 Ti Ela tem 2.560 shaders, 4GB de memória, 192GB por segundo de vazão É uma GPU Ampere 8nm do Lineup atual da NVIDIA no momento O processador, nós temos aqui um CPU Intel Core i5-11400H da Tiger Lake 10nm Esse é um CPU lançado no ano passado Ele conta com 6 núcleos e 12 threads, assim como o i5 de desktop também tem Clock base 2.7GHz e clock boost máximo de 4.5GHz Então você tem um bom processador aliado a um bom gráfico dedicado E também o gráfico integrado do próprio i5 A tela que vocês estão vendo aqui, estão aparecendo algumas imagens É uma tela Full HD IPS 144Hz Ou seja, você tem tanto a qualidade de cores do IPS Depois eu vou mostrar mais detalhes disso nos próximos vídeos Atrelada a fluidez de imagem para você jogar títulos como CSGO Enfim, que busca altas taxas de quadros e traz uma certa vantagem para você durante o jogo, ok? Além disso, tem outras tecnologias novas Por exemplo, o Intel Wireless AX2000 que oferece Wi-Fi 6 Caso você tenha um roteador de nova geração, você já consegue aproveitar o melhor do Wi-Fi existente no mercado Trazendo aqui mais desempenho quando você está conectado fora de uma rede doméstica com cabo e sem apenas uma rede Wi-Fi, ok? Enfim pessoal, uma breve apresentação do notebook Vamos lá para a mesa, começar a testar esse notebook E trago para vocês nos próximos vídeos a continuação, meu review completo Mais e mais testes desse aparelho muito bacana que eu recebi por aqui Vamos lá conferir Então, sem mais delongas, vamos aos testes do novo notebook Gigabyte G5 que agora recebe essa atualização da 3050Ti 4GB e o 45-11400H Tiger Lake dessa primeira geração Observe que o H indica que é o CPU de alta performance, até 45W aqui Trabalha acima dos 4GHz, 6 núcleos e 12 threads para a camanha de GB, compatível com o PC 4.0 Memória, Dual Channel, essa é a melhor configuração que a gente poderia ter para ter mais desempenho 3200MHz Nós temos aqui os dois slots preenchidos com o módulo da data, chip da SK Hynix, tá? Eu instalei 4 jogos aqui E o SSD comportou, então, Windows mais os vários programas, mais os jogos Inclusive o Warzone que tem mais de 100GB Caso você precise instalar mais jogos, você precisa usar ou um HD externo Ou, por exemplo, colocar um SSD interno, você tem um slot extra ali Ou, de repente, até um HD, caso você queira ler notebook, tá? A placa de vídeo está com um drive de janeiro, com um drive um pouco mais estável em relação a outros que eu trouxe aí para vocês E já tem o Recisible Bar habilitado, tá? Um último detalhe aqui, pessoal, o Control Center, que é o software da Gigabyte Eu estou aqui no modo desempenho e ligado na tomada, tá? Porque se você fica na bateria, você vai perder performance em games, ok? A não ser em games mais leves, talvez não prejudique tanto, você não sinta tanto Mas em games como CSGO, que se busca, e alta performance, sim, é importante que você veja esses detalhes Pessoal, eu estou aqui, então, rodando em Full HD, que é a resolução do notebook Com tudo no mínimo, aquele preset mais competitivo, tá? Então eu vou entrar aqui numa partida mata-mata E já vou configurar aqui o FPS Max 999 Para não ter nenhum tipo de limite, né? Só aqui no menu que fica um pouco mais baixo Pessoal, nós estamos vendo, então, as estatísticas aqui, rodando na casa dos 100 quadros agora Mas ela no jogo vai passar dos 200 GPU, ela pega um clock de até 2000 MHz Mas não é o normal dela, o boost desse tipo de chip É até na casa dos 1500, quando você está estressando ao máximo a sua placa de vídeo, tá? Então nós temos ali o clock do CPU Temperatura de ambas GPU e CPU E uso de VRAM e memória RAM Onde você vai, rapaz? Hora da vingança Então você está vendo aqui, pessoal, fazendo 340 quadros em cenas mais leves E em algumas cenas, assim, um pouco mais pesadas, faz um pouco menos Olha o Noiscope aqui na Headshot, no escope, cara, linda Então, assim, nós temos aqui um cenário ideal Porque nós temos um jogo que é mais leve Olha o outro Noiscope, cara Nós temos um jogo que é leve, grátis Um dos mais populares do mundo Se você olha a Steam, é o jogo que mais está sendo jogado lá todos os dias Errei o tiro aqui Põe a carinha aí, põe a carinha aí, filho Já deve ter matado ele Errei Então, é um game muito popular Muitas pessoas que compram um notebook Mesmo que não seja um notebook gamer Acaba tentando rodar um CSGO, um Dota, né? São jogos muito comuns aí pelas pessoas E esse tipo de jogo competitivo online Junto com uma tela 144 Hz É uma coisa legal Você tem mais fluidez nos movimentos Você consegue ter uma certa vantagem Quem está em um monitor 60 Hz Independente se é desktop ou notebook E a taxa de quadros está sempre bem acima do que O monitor pode nos exibir Então estamos tranquilos Estamos aí no cenário ideal Tá certo? Então, o certo é que a temperatura começa a subir um pouco Mas ainda não está no pico A hora que a gente vê games aí Mais pesados AAA que usa tudo da GPU Aí sim a gente vai ver as temperaturas subindo Mas quem joga no notebook Meio que está acostumado com isso Errei um tiro feio ali, cara Meio que está acostumado com isso já Porque Notebook É uma coisa mais complicada A gente tem pouco espaço Para dissipação do calor Não é que no desktop Então meio que isso aqui Não tem o que fazer Se você quer desempenho em notebook Portabilidade Você acaba precisando Sacrificar alguma área Que é no caso a temperatura Mas contanto que fique Abaixo aí de níveis Como 90 graus 95 graus Eu considero algo Jogável Dentro de um notebook Não se compara com desktop Pessoal, realmente Um detalhe muito importante Eu estou usando uma placa de captura Então o que vocês estão vendo aqui É a performance que você teria Ao jogar aqui Diretamente na tela do seu notebook Tá Essa placa de captura Está em um computador Obviamente E eu estou duplicando a imagem Aliás Eu estou usando apenas O monitor externo Para poder fazer a captura Sem perder performance Porque se eu usar A imagem duplicada No notebook E numa tela externa Para poder pegar ali Na placa de captura A gente perde performance Já vimos testes Do adrenaline Por exemplo Sobre isso Então Eu fui atirando o CT Cara É importante que a gente Tenha isso em mente Tá Mas é aquilo O que vocês estão vendo aqui É o que você estaria fazendo Jogando diretamente na tela Aqui no caso Eu não estou usando a tela Do notebook Justamente por conta De precisar usar A placa de captura Tá bom Vamos agora com God of War Lançado em 2022 Um jogo que veio diretamente Do Playstation Para o PC Junto com outros vários Que tem vindo nos últimos anos E aqui sim pessoal Nós vemos um game Que está exigindo mais Do chip gráfico Ele está em 98% O clock Consequentemente cai Como eu expliquei para vocês O clock boost O oficial da GPU É próximo Desses 1600 MHz Agora nós temos 86 graus No chip gráfico Um pouquinho mais baixo No CPU Então pessoal De fato Jogar em notebook Tem Essa questão Da temperatura É alto Eu já testei Pelo menos Uns 6 ou 7 notebooks Gamer E A gente sempre vê Coisas assim Exceto em um caso Onde era um notebook Muito espesso Que a temperatura Era bem menor Tipo Era tipo 10 graus a menos Esqueci daqui Mas também o notebook Era muito grosso Cara E também Pesado Então não tem milagre Ou você tem Um notebook fino Um pouco mais quente Ou um notebook mais espesso E um pouco mais frio Tem uma solução Para isso Que é Essa aqui Tirar o monitoramento E jogar E jogar Trabalhar E esquecer Porque realmente Não tem para onde Dissipar calor Inclusive Sobre a temperatura Pessoal O notebook Tem saídas de calor Aqui nas laterais A parte de trás Se você põe a mão Pessoal Como eu estou rodando Vamos lá Vamos lá Rapidão Gráficos Original Que é o gráfico Do PS4 E resolução Full HD Aqui nós estamos Dando com o frame rate Em 60 Isso está acima Do que o PS4 Pro faz Porque o PS4 Pro Em Full HD Ele fica entre 50 A 55 Às vezes cai um pouquinho Aqui está em 59 Nesse momento Mas enfim Então ele está Um pouco acima Do que o PS4 Pro faz Lucas Por que a gente Não tenta uma resolução maior Porque a tela do notebook É Full HD Você não vai ter Tanto proveito nisso Mas nós temos Um trunfo muito legal Para quem quer mais Forme rate Que é Usar O DLSS Sim pessoal Nós temos uma placa RTX E De repente você fala Esse Lucas Mas DLSS Em Full HD Você pode ter uma imagem Um pouco prejudicada Em relação a resoluções maiores Embora mesmo no Full HD Eu já mostrei Vídeos aqui no canal Que você chega A ter uma imagem Bonita Tá E até mesmo Muito próximo Em relação A resolução nativa Em alguns casos Chega até a ficar Levemente melhor Que o TA Tá O TA ele dá uma borrada mesmo Mas aqui pessoal Estamos falando De uma tela de 15 polegadas É uma tela pequena Que você não percebe TANTOS detalhes Assim Porque é uma tela de notebook Então O DLSS É um trunfo muito legal Aqui nesse caso A gente nem precisaria Porque já está em 60 Mas o jogo Tem sim Cenas mais pesadas E é legal Que a gente tenha Alguma margem Para elas Então eu venho aqui E coloco o DLSS No modo Qualidade Que é o melhor Modo de imagem Aqui Posso mexer na nitidez Aqui Colocar algum nível 80 Enfim Aí você escolhe Então nós conseguimos Um frame rate Maior Olha lá Deixamos uma margem Para usarem Não coloca no gráfico alto Então Que é um preset Acima do Do PS4 Pro Aproveitando que estamos Com essa margem No frame rate Aí pessoal Nós temos uma limitação Que é a VRAM Essa GPU Tem 4GB de VRAM E isso acaba ficando Um pouco limitado Eu já trouxe Gameplays com placas De 4GB Aqui no God of War E a gente No preset alto Pode ter Alguns stunters E quedas de performance Observe que já estamos Em 3GB Aqui Então não é legal A gente deixar Um preset mais pesado Por conta da VRAM Você tem notebooks Que tem Chips gráficos Com mais memória Tipo um notebook Com a 3060 Mas você tem Um custo maior Nisso também Então o ideal É você não ficar Muito próximo Do limite da VRAM Para evitar Stutters E travadinhas O gráfico original É um gráfico bonito Dá para você Manter aqui Sem nenhum problema Acabou? Dito isso pessoal Estamos com um frame rate Maior do que o inicial Por conta do DLSS Com uma imagem Bonita E podemos seguir adiante Na nossa jogatina E no nosso Feed Vamos para Mais um teste Aqui No notebook Gigabyte G5 Que é o meu novo notebook De uso Pessoal Onde eu agora Além de trabalhar Quando eu estou viajando Posso também jogar Alguma coisa God for Cara É um jogo Pesadíssimo Aquilo que eu falei Sobre as cenas mais pesadas Tá vendo? Ele mantém acima de 60 Por conta do DLSS Vamos agora aqui Enreded Redemption 2 Lançado alguns anos atrás Mas ainda assim Tem gráficos Muito bonitos Digno de um jogo Next Gen Digamos assim Uma obra-prima Da Rockstar Eu estou aleatoriamente Jogando uma corda No cara aqui Eu estou aqui Em Valentine Uma cidadezinha pequena Que você chega logo No começo do jogo O frame rate Tá bem legal Tá em 60 Mas pessoal Tem momentos mais pesados Do game sim Eu vou arrumar A confusão com esses vaqueiros É agora aqui Que aí Isso ajuda A dar uma acelerada Nas coisas aqui E vocês vão ver Que Em certos momentos A gente cai um pouquinho Porém pessoal Eu estou no preset Muito bom A virulasse 57 Enfim Eu estou rodando aqui Vou mostrar pra vocês Rapidamente No preset Do canal Hardware Unboxed Por algum motivo Ficou em Full HD 50 Não tem nada a ver isso Lucas Por que você não põe 144 Porque não faz diferença O game aqui Está rodando em 60 Mas poderia pôr É que por conta Da minha placa de captura Ela entra em conflito Quando eu põe 144 Mas isso não impacta Em nada Na performance Então Gráficos aqui Com as texturas no ultra Várias coisas no alto E médio Que é o preset Que eles recomendam Que se utilize lá E eu uso esse preset Em todos os meus testes Red Dead Redemption 2 E fico feliz Que estamos conseguindo rodar No notebook Com um frame rate assim Próximo de 60 Isso é muito legal Usando ali 3.500 de VRAM Observe que nem sempre A GPU fica em 99 Às vezes dá uma osciladinha Depende do momento Agora já caiu um pouquinho mais Então você vê que Ficamos em uma situação Que pode ser que caia Para 50 52 54 Depende da cena Depende de onde você está No momento aqui O que eu indico para vocês Mais uma vez Pessoal O game tem O DLSS Estamos em uma tela pequena Então faz pouca diferença A gente Reduzir um pouco A qualidade gráfica Para privilegiar O frame rate Embora o DLSS Até ajude a imagem Em alguns pontos Em relação ao TA Aqui eu prefiro Deixar no automático Porque Ele vai trabalhar O DLSS De acordo com a cena De acordo com a necessidade Então quando ele puder Ele vai deixar a qualidade Se precisar Ele reduz um pouquinho E assim a gente vai ter Um frame rate mais estável E isso é uma coisa Muito boa também Estabilidade Tá Eu estou ouvindo O som do trem Aqui Onde que está A ferrovia A ferrovia está aqui Para cima Ou ali para baixo Não sei Olha lá Ah está aqui A ferrovia Aqui Olha o trem Aqui Ah rapaz Eita lasqueira Descarrilhou Cara Ô tio Com licença Ô tio Com licença Sai 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 Dá licença Daí cara Presta o trem aí Na Na humildade E você vê que ó Cara Olha que modelo De trem Lindo Cara Lindo Tem momentos que ainda assim Fica mais próximo De 60 Dando uma reduzidinha Tá Mas o DLSS Nos ajuda Então recomendo Que vocês deixem No automático Pessoal E jogue Despreocupados Isso daqui Outro ponto interessante Pessoal Ruído Tá Como eu disse Temperatura e ruído Não tem muito o que fazer No notebook Então ele está Com a fã Bem acelerada Mas eu estou usando Um headset Então Estou de boa Não é algo que vá Me incomodar muito Arthur Morgan Sendo procurado Agora aqui Numa cena mais aberta Amanhecer no dia Água É uma das coisas Que mais pesam no jogo E vemos que com O DLSS Nesse preset Que eu coloquei Mesmo aqui No meio da água Conseguimos Uma boa estabilidade De repente Você pode tentar Vulcan Tem pessoas que falam Que Vulcan Fica melhor Honestamente Eu rodo em DX12 Todos os meus testes Ó Tá vendo A região de florestas Deu uma reduzidinha Mas ainda mantemos Frame rate muito próximo De 60 Então nós temos Mais um game Bonito Que vale a pena jogar História Incrível Rodando No notebook Gigabyte G5 Nós temos um hardware Decente Um i5 Não é o melhor CPU de 10 Primeira geração Mas é um CPU intermediário Final H Alto desempenho Com uma placa de vídeo Muito interessante Tem muitas placas De vídeo abaixo Da 3050 Ti E ela roda jogos Assim como vocês Estão vendo aí Esse é o terceiro game Rodando Com gráficos Muito bonitos Rodando bem No notebook Vamos entrar ali Na cidade Ver o que está pegando Por lá Aí cara Parar Parar o caramba Se você quer me assaltar Olha o outro ali Olha o outro ali Você é doido Rapaz Parar o caramba Essa carroça Sua está bonita Essa carroça Sua está bonita Tio Presta aí Tio Presta aí Tio Rapidão Bora Pocotó Vai Pocotó Meu Deus do céu Estou querendo roubar Outra Não Sai Sai Agora Os cavalos Fugiu Vamos entrar Da carroça Cheguei causando Confusão aqui Na cidade Os cavalos estão doidos Ali Bora Bora Nossa Essa carroça Dupla Tem o dobro De cavalo De potência Olha o leite Olha o queijo Quem quer queijo Ah está achando caro Toma aí Toma teu desconto E nesse momento Você vê A GPU Subutilizada Não está exigindo Tudo o que ela tem Então poderia estar Com firme rate maior Então você vê Que aqui nós temos Algum nível de gargalo Pode ser por conta Da energia Porque em certos Em certos momentos Pode haver sim Uma limitação de energia Ou uma limitação Do próprio processador Aí não tem muito O que fazer Eita pega Foi tirando policial Pegou fogo na carroça O que tinha na carroça Ali cara Um barril E aqui ó Eita lasqueira 45 quadros Aqui deu uma complicada Então game pesado Encontramos momentos Que dá uma reduzida Eu queria ver Essa carroça explodir Pegou fogo Aqui do lado Aqui ó Uma coisa aqui Olha cara Olha cara Fala sério Bem feitinho o fogo O cavalo foi pro saco Também E aqui cara Deu uma Enrolada aqui No firme rate Foi bom A gente ter visto Isso daqui Então a gente viu Que tem momentos Que realmente Cai um pouco mais Talvez seria necessário A gente dar uma reduzida Nos gráficos Pra manter 160 É bom que a gente Veja isso Porque nós temos Que ver também As limitações Fugir dos caras Aqui Ok Talvez um Vulcan Daria uma melhorada Sei lá Mas acredito que não Pra fechar aqui pessoal Vamos Escolher uma arminha Aqui Ó PKM Aqui Vamos em Call of Duty Warzone Alguém vai agora Beryl Royale Mapa grande Deixa eu ver O cara Já vai tomar Aqui Eu sou pro player Não me entenderam pessoal Tô tomando tiro das costas O que que tá achando em mim Nem vi o cara Tinha dois Ah Tava achando na direção certa Pelo menos Vamos dropar aqui E rodando aqui na casa Os 100 quadros Rodando bem O jogo está com os gráficos No mínimo Eu vou até aproveitar Que estamos aqui No aquecimento Pra mostrar pra vocês Pessoal A resolução Full HD Gráficos mínimo E já deixei Aqui pessoal O DLSS No modo Tem Ray Traces Ligado E DLSS No modo Qualidade Cadê o DLSS Cadê o DLSS Aqui ó DLSS qualidade Ou seja A ideia É tentar ganhar Um pouco de performance Mantendo a qualidade Próxima Eu testei outros Níveis de DLSS Aqui em off Pra vocês E Mesmo colocando Desempenho A gente não conseguiu Passar dos 100 quadros Também que foi Nosso limite Os 100 quadros Aqui no Warzone Que ainda seria Uma taxa de quadros Boa É um jogo Bem mais pesado Que o CSGO Que a gente estava ali Rodando a 200 e tanto Mas mesmo assim Conseguimos um frame rate Legal Para quem busca Rodar Com bom desempenho Nesse momento É um jogo Que usa bastante Memória RAM Estão vendo ali 12 GB de memória RAM 3300 de VRAM Ainda dentro Do que nós temos Na máquina Mas a gente não tem Tanto espaço Para usar Muitos programas De fundo Diria para você Que fazer uma live Jogando Warzone Seria quase impossível Usando 16 GB de RAM Ficaria muito no limite A não ser que você Dê alguma otimizada Alguma coisa Reduz as coisas Aqui né Mas é um cenário Que eu não pretendo Trazer testes A princípio Que é fazer live Com o notebook Acho que foge muito Do usual Mas se vocês quiserem Cara Só pedirem aí De repente posso fazer Correr aqui Cara Vim numa casinha Mais pequena Porque Vou nos lugares Grandes ali Daqui a pouco Morro rápido Quero jogar um pouco Também Vamos entrar Nessa garagem Aqui Ver se eu acho Alguma coisa Já colocar Um escudinho Aqui Maroto Rapaz Achei As paradinhas Aqui Embora eu prefira Essa daqui Tem um carro Aqui Já é bom Deixa eu fazer um teste Será que dá pra entrar Nesse carro Nem lembro Cara Olha a direção Do negócio É super hidráulico Trolar os caras Aqui Passar perto Eu sei que tem gente Pra cá E aí galera Cadê vocês Certamente Tem gente Pra cá E estão mostrando Um pouco Da performance Pessoal Aqui Warzone Rodando bem Estável Foi um time Bom Isso Que importa Bastante E aí galera Vamos ver Lá em cima Assustar Quem estiver Passando Aqui dentro Tem um monte De item Aqui Em cara Até agora Não apareceu Ninguém Não apareceu Ninguém Caramba O cara Tá aqui Deu Cara Correu Deve ter corrido Sem vergonha Correu Bom Deu pra trocar Um tiro Aí Rodar um pouquinho Vamos ver se a gente Sobrevive um pouco mais E se aparece aquele maluco Ele correu Tinha tomado Tomado um monte De tiro Deixa eu recarregar Minha arma Agora peguei munição Pra ela Dá pra ficar com ela De novo E aí Cadê a rapaziada Aparentemente Não quis aparecer Mais ninguém Não Bom pessoal É isso Eu Agradeço a audiência De todos vocês Trazendo aqui Os testes Desse meu Novo notebook Nos próximos vídeos Eu vou trazer O review Completo Onde eu vou trazer Tudo o que eu achei Do aparelho Hoje é o teste Mais do CPU E o GPU Pra vocês verem Como se comporta Mas o aparelho Em si Conexões Bateria Enfim Todas essas coisas Eu vou falar No próximo vídeo Depois de um tempo De uso aqui Vou usar um tempo E depois trazer Os testes Pra vocês E continuar Trazendo conteúdos Acerca dele Vai ser algo Do meu dia a dia Importante que seja Tudo muito bem Avaliado Tá certo Tá certo Valeu Falou Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau